Música Vocês, bem vindos a mais um vídeo aqui para o canal Lembranças da Roça Vocês que sempre acompanham aí o canal Lembranças da Roça, estão sempre ligadinhos em tudo Hoje é dia de manutenção na bomba de água Como sempre, tudo na vida tem que ter manutenção, né gente? Então, nós vamos... o Ronaldo vai já limpar a mina d'água e eu quero gravar tudinho para vocês, tá bom? Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para esse barulho Vocês estão ouvindo? Que sabe o que é? Isso aqui é cigarra, gente Essas cigarras, elas cantam 24 horas Eu não sei como é que elas dão conta disso Então, nesse período do ano, quem vive na roça acaba sofrendo com o barulho desses insetos Tá ouvindo? Parece uma panela de pressão gigante É irritante, gente Isso aqui é irritante A nossa sorte é que elas não se agradam muito das árvores que tem perto de casa Então, elas acabam ficando aqui nesse lado É um lado onde a gente não frequenta muito E aí elas ficam aqui Mas lá de casa ainda dá para ouvir, mas não tão forte como eu estou ouvindo aqui agora Então, você que já morou na roça, você sabe, né? Que é muito comum que vive na roça ter que conviver com esse barulho em certa época do ano Olha aí, época de reprodução Acasalamento das cigarras E aí elas fazem essas serenatas aí o dia inteiro e a noite inteira É incansável, gente Incansável Tá bom? Agora vamos lá para a mina, né? Que eu quero mostrar tudo para vocês Ô meninas! Levantem! Vamos dar um oi aqui para o pessoal Vamos! Um oi Não sei se está dando para vocês ouvir O barulho da cigarra ali, ó É, tá vendo? Virar aí, ó Vai capturar a cobra, gente Para o Ibama levar, né? A jararaca Cobra peçonhenta O veneno dela é terrível Igualmente o da cascavel A serpente grande Ai! Meu Deus, que perigo! Um perigo Vamos prender ela ali, ó Para que o Ibama venha resgatá-la, né? Vamos tirar ela daqui para evitar Olha aqui ela, gente Cobra muito perigosa Nós vamos ter Nós vamos tirar ela daqui Para evitar, né? Porque Você sabe As galinhas circulam muito por essa área aqui, ó E tem medo que ela venha a picar alguma delas ou um de nós mesmo Um perigo Então nós tentamos Vamos resgatar Vamos deixar ela aqui Para que o Ibama venha e tire ela Leve ela daqui para outra região Estava bem ali Você já conhece essa área Eu já mostrei para vocês em outros vídeos Uma área cheia de De bambus O Aná está fazendo manutenção aqui na bomba Sem querer acabou encontrando essa jararaca aqui, gente É um perigo, né? Tem que estar precavido sempre Sempre mesmo Isso aqui acontece porque é sítio Não adianta ninguém tapar o sol com a peneira e dizer que não existe Porque existe sim Não é porque eu moro aqui que eu vou falar que não existe Que não tem perigo Não é que eu estou desanimando as pessoas que têm interesse, não, gente Mas É... A verdade, né? Tem que ser dita O perigo para os cachorros, né? Também Perigo para todo mundo que circula por essa área Mais uma vez uma visão aqui para vocês Da jararaca Cobra perigosíssima O veneno é mortal, viu? Para quem não conhece Um animal... Um animal... Um animal belíssimo De um porte já bem... Bem avantajado Uma picadinha dela já era, gente E então, meus amores Missão cumprida Tivemos uma baita surpresa aqui na manutenção da mina Mas é muito comum acontecer isso por aqui Porque vocês sabem, né? A área de mato, sítios, fazenda, campo Existem sim esses animais Nós que invadimos a área deles, né? Aprendemos a respeitar esses animais A não matar eles E tentar, né? Só afastar ele aqui da nossa área de circulação Porque a gente... Nós, seres humanos, é que acabamos invadindo a área deles, né, gente? Então... É isso aí Também que quem vive nesse meio está sujeito A se deparar com animais como esse, né? Porque nós, seres humanos, é que invadimos o habitat deles Porque aqui é o habitat natural deles Aqui atrás fica uma reserva de mata nativa, né? Que é lei Então elas acabam vindo de lá Para ficar aqui nesse local Em busca de quê? De água Em busca de comida, né? E aí o que a gente tem que fazer É tentar retirar eles daqui E põe um lugar seguro Onde eles fiquem seguros E onde nós também possamos estar em segurança Né, meus amores? Então se você gostou desse vídeo aí Já deixa o seu joinha Seu like Seu gostei Para fortalecer aqui Olha os mosquitos, gente Fortalecer aqui a divulgação do canal Mosquito Isso aqui é a vida real, gente Você viu os mosquitos? Vocês estão vendo? E então Se você ainda não é inscrito Por favor, se inscreva Compartilhe esse vídeo E se está chegando agora Bem-vindo Seja muito bem-vindo Conheça o canal Lembranças da Rota Cicera Alexandre Venha fazer parte aqui Do nosso dia-a-dia Acompanhando nossos vídeos de rotina Um vídeo cotidiano Mostrando um pouquinho Do nosso dia-a-dia Tá bom, meus amores? Um grande beijo Para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau